Ai, o que que tá acontecendo? O que que eu tô? Ué, o que que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu tô? É, 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 oi Mi? Ai, John, eu vou te dar 5 segundos pra me explicar onde é que eu tô! Você tava, você tava dormindo tão bonitinho, aí eu pensei, e se eu te carregasse escondido e te trouxesse pra uma nave pra lua? Lula! Que péssima ideia, e foi mais de 5 segundos! Ô, Nébula, o que que você tá fazendo aqui? Ele também te carregou! Muito provavelmente, eu tava olhando os recantos desse lugar aqui, é tudo fedorento, tudo ruim! Alô? Outro! Será? Você carregou todo mundo enquanto dormia pra... Ah, vocês são meus amigos, eu queria todo mundo do meu lado! Isso aqui é carregar o time todo, né? Literalmente! Nas costas, mas não de uma forma boa! E, e assim, como é que eu explico que não dá pra voltar pra casa no momento? Ai, tá bom! Olha, dessa vez, porque você é meu amigo, eu vou deixar passar! E também eu sempre quis conhecer a lua! Chamar de amigo é pai! Vamos ver a condição do planeta! O planeta é árido, é frio, e tem uns bichos... A população abandonada! A gente foi abandonada de novo! Eu sou um gato, eu não gosto de ser abandonada! Tá todo mundo aqui, você não foi abandonada! Ah, então tá! Certeza! A gente tem um dia pra arrumar dinheiro pra pagar a gasolina! Ah, tá! É... A gente pode ir lá fora e ver o que tem de valor e trazer pra nave! Afinal, o que pode dar de errado, né? É, tem razão de pousar a nave! É... Capitão Miao, abrindo as portas! Gostei de capitão! Uh, é isso aí! Vocês são minha tripulação! Sobe na nave e vamos fazer brum-brum! Eu não tenho carro! Não tenho dinheiro! E se ficar comigo é porque gosta da minha nave! E faz brum! Não é só pela nave! Caraca! Ah, é! Hum... É... É pelo quê, então? Olha... Meia-noite eu te conto! Hum, eu acho que eu vou ficar na nave! Eu acho que... Pera... Por quê? Que aí vocês morrem ou não? Tô brincando! Cara! É... Tá vendo? Olha, ele traz a gente pro meio do nada! Pro meio do nada! E aí manda a gente lá fora! Pegar as coisas! Eu tô brincando! É que aí eu posso monitorar vocês pra nada, atacar vocês! Caraca! Você vai com a gente! O Nébula fica! Tá bom, o Nébula fica! Ensina ele a mexer na nave! Então, é... Basicamente você vai olhar pra esse monitor aqui e... E vai aparecer a gente! Tô chegando que eu quero ouvir a explicação também! Pera! Cadê você? Ah, a nave pra trás! É... Eu sabia! Eu tava vendo! Eu não errei o caminho da nave e tentei entrar num negócio de... Gás! Ah, ah, ah! Eu não sou uma cabeça ruim! Como é que você achou que aquilo era uma nave? Ah, eu tenho e não! Deixa eu acessar! Ah, ah! Você me sentiu, não! É, é, é porque não é aí! Ó, é aqui! Aí, o que que vai acontecer? É, a gente vai entrar lá e vai aparecer a nossa câmera! Ah! O amarelo é pra tesouro! O vermelho é pra bicho! Não confunde! Não confunde! Porque se você falar pra gente ir no bicho vão acontecer... Coisas! Que tipo de coisas? Coisas! É... Meia noite eu te conto! Pera! Isso é uma nave, né? Abandonada! Eu acho que não, pra falar a verdade! É muito grande pra ser uma nave! Ah! Eu peguei alguma coisa O que é isso? Isso vale muito dinheiro Deixa no chão Ah, é um sinal Então, a gente vai ter que ficar juntando Essas coisas até a gente fazer o dinheiro Pessoal, por que tem uma arma aqui dentro? Tem uma arma ali Não, não chega perto Ou melhor Ou melhor o que? Ela roda, fecha a porta Como é que você sabe dessas coisas, Jão? Tipo, que a gente ganha dinheiro levando isso de volta É, suspeito É, não, é pra pagar gasolina É pra pagar gasolina Ô, Kai, eu tô achando Que o Jão é um ET E ele abdugiu a gente pra escravizar a gente Ele não é tão inteligente assim, relaxa Ou talvez ele queira que a gente pense Que ele não é tão inteligente O que é que tem? Eu confio no meu amigo A porta tá trancada Eu peguei o caminho errado, gente Ah, tá trancado Gente, tem uma coisa aqui Mas tá tudo... Onde? O quê? Tem uma coisa aqui pra greve Vai, leva aqui Dinheiro Kai, tem alguma coisa atrás de você, Kai Aqui o monitor tá bipando Ai, que é isso, Kai? Tem alguma coisa atrás de você? Cadê? Mas eu também, Kai Ah, ah, não viu o amor? Kelsinha, Kelsinha tá bipando pra você agora, minha Kelsinha Não, eu não tô bipando nada, né? Eu não tô bipando Eu não tô vendo ninguém Eu não tô vendo nada Eu acho que esse monitor tá estranho Ô, Jão Oi Você não acha que já tá bom? E é hora de voltar pra nave? Porque eu não quero ver nenhum bicho Peraí Você não tá sentindo falta de nada? Ah, tô sentindo falta de um abraço Se quiser me dar Você é um péssimo, amigo Se bem que ela falou que não devia confiar Ai, eu que falei que não devia confiar em você E o que você fez com ele? Hã? Ô, Nébula A gente foi lá pra nave Pra instalação E aí, o Kai sumiu E foi quando tava só o Jão e ele É muito suspeito O que é isso? Oi O ET O Kai é o ET Ele é o ET Eu te falei que ele não deu Eu não sou o ET Eu juro que é o ET Isso é impossível Não, não é possível Rapaz, desenvolveram o teleporte Só pode Não, não Não existe teleporte A gente tá no Among Us Certeza Tem impostor entre nós Ah, é? É Você tá achando que tá jogando Among Us? É, é Parece, né? Tá todo mundo numa nave Tem uma tripulação E um impostor É pra gente Como assim? Você tá achando que eu sou um impostor? Não Você é impostor, não E quem garante que não foi você que matou o Kai? O Kai tá aqui, não tá? É É Ai, eu perdi no argumento Dias Eu não sei onde é que eu tô E nem o que eu tô fazendo Mas eu sou a capitão da nave E tô num planeta desconhecido Com duas pessoas suspeitas Tá Tem que apertar aqui Uh, tem uma bomba Cuidado, tem uma bomba É uma bomba? Uma bomba É Ô, gel É algo assim que parece um ciclete flutuante Deixa eu ver Dê a bomba Tá, tá aqui Vem cá Entra aqui Ali é a bomba E o que que tem parecendo um chiclete? É Vem pra cá, ó Olha ali Será que ele vai ser meu amigo? Ai, todo bom Será? Eu peguei Dá pra pegar? O que ele faz? Dá pra usar Gente, isso é uma bexiga de peito Uh Eu ganhei dinheiro O tal 17 Eu não sei onde é que eu tenho que ir Calma, o peito dá dinheiro? Não Vou levar pra nave Tripulação Todos entrando A bordo A nave vai fechar E quem ficar pra trás Vai ser mulher do bicho Fechando o porto Deixa eu dar uma olhada no terminal A gente deu 60 dinheiro Agora, vamos voar, bruxão Voa, bruxão Voa A gente consegue comprar alguma coisa A gente consegue Tamo voando Não pulei, não Não pulei Não tamo na vida, não Tá A gente não bateu na sua cota Ou seja A gente não vendeu nada Pera Ó Valor 52 36 Que dá É 38 88 Mais 17 Ah O total é 167 Que a gente já fez Ou seja A gente já bateu a cota Se a gente quiser A gente já pode voltar Eu tô tentando comprar as coisas Mas eu não consegui roubar o meu dinheiro Ai, claro que não A gente só vai ganhar dinheiro Quando concluir o trabalho, ué Mas já tinha dinheiro Tinha 60 Agora tem 30 Ué, você gastou E cadê minha lan... Roubaram minha lanterna Devolve 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 Agora Eu não vou ter a minha lanterna Eu acho que você não vai ter É nada Porque ninguém tem lanterna aqui Mas eu tinha pedido Eu não quero Saiu Onde o seu dinheiro foi embora Pois é Aí, ó Falei que tu impostou Entre nós E o editor e mim Será que pular daqui Dá problema? É... Quer tentar? Ah Ah, ah, ah Eu... Eu... Como é que eu... Ah, não A nave tinha parado em cima de mim Mas eu tô vivo Eu acho que o João foi de verão E a gente nunca mais verão ele Não, eu... Eu tô vivo Eu só tô de... Como é que eu tô vivo? Você é meio estranho É, eu falei que ele era o imposto Ah... Ah... Que... Que que é isso aqui? Olha É a foto do que não... Que que é isso? Ela pousou agora Ela pousou aqui Eu juro que ela pousou É a minha lanterna Eu tô com duas lanterna Eu tô com duas lanterna É, é, é Se alguém quiser pegar uma lanterna Eu vou no chão Você viu aquilo dali? Aquela nave pousou Vem me entregar lanterna Foi o delivery Vamos lá Gente, a lanterna tem bateria? Tem a lanterna tem bateria Gente, cuidado Ô, ô, ô gente É bom não gastar bateria Eu nem sei usar a lanterna Ah Que que é aquilo ali no chão Que brilha vermelho? É... Se eu fosse você Eu não pisava O meu tio Uma vez pisou E aí No dia seguinte Ele acordou Morto Mas eu já morri uma vez Ele acordou morto E careca Olha, eu peguei um presente Dá pra abrir? Se você pisar ali dá Vai lá Tá bom Não Ele olha pra trás Tá se mexendo ali Eu acho que ele tá virando ET Ó, cai Aborta a missão Cai Jun Eu tô chamando Mas a gente vai ter que te deixar pra trás No final dos contos Eu acho que ele era o embustor Era, né? Porque ele já era Faz sentido Agora corre Rápido Cuidado da bomba Cuidado da bomba Ai Ai Não pede na bomba Tá, tá Tem que correr Aqui Tem que correr Aqui, aqui Aqui em cima Ai Aqui Onde é que é a saída? A saída é aqui É aqui A gente tem que refletar pro Nébula Ô Nébula Nébula Eu pelo menos peguei um presente E o João não tá mais presente É O João morreu É Ô Nébula Salve, tô aqui Tô aqui O que aconteceu? O João pisou no negócio vermelho E explodiu E começou a ficar esquisito Então A gente resolveu Deixar ele pra trás Ele fez cabo Eu vou sentir saudade dele Eu não vou não É, tá bom Eu tive um sonho muito legal Tinha o Vasco E o Michael Jackson E o Fred Mercury E o Pelé E a Eita Eu falei que ele era o E.T. Eu falei Ele aqui Sua apareceu do Nébula Eu não vou não ter mais Ué, a volta do que não foi? É a volta dos que nunca foram Calma Não era pra gente ter batido a cota? Teoricamente E agora? Tamo com 218 Então a gente já pegou tudo A gente não precisa de mais É Então só a gente Recolar a nave de volta Mas tem um grande risco Então o que que vocês acham De todo mundo ir lá fora Pegar o item E eu fico aqui vendo Se nenhum monstro Vem pegar vocês Tá Tá lá Você também, né? Tá, é justo É justo É Tem bastante coisa aqui já, né? O que que é esse negócio Por aí? A porta fechou? Ah, ah, ah Por que que a porta fechou? É É Nada não, pessoal Então, né? Hum Não deve ser nada Não, é falha de sistema Calma Falou pra vocês, essas trouxas Não, não Por quê? O que é isso? E o dinheiro? Cadê o dinheiro? Não Não Finalmente Eu vou usar tudo isso Pra cobrar Pepe Petra ah